Amém! Eu gosto muito desses versículos relacionados, referentes à obra com as crianças. No versículo 21, ele fala dos vasos para a honra. E esses vasos são preparados para toda boa obra. Mas no capítulo 3, versículo 17, quando você tem esse homem, Deus, você vê que os vasos no capítulo 2 se tornam homem de Deus. E agora eles são completos e equipados para toda boa obra. Nós percebemos isso, que a obra com as nossas crianças é uma obra de preparar vasos. E a nossa obra com os jovens é para equipá-los como homem de Deus. Irmão Ricky, ele descreveu um diagrama, falando desde o início do crescimento de uma criança, e eu gostaria de desenhar um diagrama também. E eu gostaria de descrever, fazer um diagrama com a linha do tempo, talvez. O irmão Lee, ele descreve a nossa vida humana basicamente em três sessões. E cada sessão tem mais ou menos 25 anos. A primeira sessão está relacionada à nossa educação. A segunda sessão é relacionada ao nosso aperfeiçoamento. E a terceira sessão é relacionada à nossa utilidade. De 25, 50, 75 anos. E ele descreve a nossa vida fluindo nessa direção. Mas essa sessão, essa primeira sessão, sessão inicial, de 0 a 25, é a que nós estamos falando. Essa sessão vem desde o nascimento, os anos elementares, fundamentais, da adolescência, da era universitária, e treinamento de tempo integral, até os 25 anos. Certo? Tem um livro que o irmão Lee falou, o título dele é Valorizando os Anos da Adolescência. Ele descreve que o tempo da adolescência, de 6 a 13 anos, e de 13 a 19 anos, esses 6 anos, de 13 a 19 anos, são os anos dourados para toda a sua vida. E esses anos, eles se tornam um fator decisivo para toda a sua vida. É como se a sua vida fosse decidida nesses anos, de 13 a 19 anos. A menos que haja um tipo específico de milagre, ou uma visitação especial, esses anos se tornam bastante cruciais. Portanto, deixa eu fazer um diagrama, um desenho maior, dessa primeira sessão, de 0 a 25 anos. Começando com mais ou menos 5 anos, até os 12 anos, nós temos a obra, o serviço de crianças. mais ou menos 6 a 7 anos. E durante esses anos da obra de crianças, nós chamamos, nós chamamos da era antes de Cristo. Vocês já ouviram falar do AC, antes de Cristo. Mas durante esses anos, esses anos são anos cruciais de preparação. Moldando e formando o vaso. Para que um dia, Cristo possa entrar nesse vaso. E esse vaso se torne um homem-Deus. Por isso que esse período, nós vimos 2 Timóteo 2,21. Essa é a era da preparação. Mas então, depois que eles creem e são batizados, a nossa obra, ela muda drasticamente. Há uma grande mudança dispensacional na nossa serviço. Esse estágio aqui, esse é como o estágio, a era da lei. A era do Antigo Testamento. A era do condutor, do A e o condutor da lei. E depois desse estágio, nós passamos pela salvação, o batismo. Aqui é onde começam. É onde começam os quatro pontos maiores, as quatro colunas. Vida, verdade, a igreja e o evangelho iniciam na nossa prática de vida. E aí quando eles chegam aos 18 anos, eles vão para a universidade. E como nós temos estudado bastante essa questão nos últimos anos, nós percebemos quanto de trabalho temos que ter nessa primeira etapa de vida, antes de Cristo. No domingo de manhã, nós vamos ter toda uma sessão para falar um pouco na obra, nessa primeira etapa. mas depois que eles são batizados, mas meu ponto é, nós percebemos que não temos tempo suficiente, seis anos, tem tanto a ser feito, que precisamos servir de maneira apropriada, ou então nós vamos perder, nós vamos perder preciosas oportunidades, tem muito que nós precisamos fazer eles entrar. E o mesmo é verdadeiro depois que eles são salvos. Aos 18 anos é quando eles ganham a sua independência, vamos dizer. e eles têm que escolher o Senhor. Eles precisam escolher o caminho da restauração do Senhor. Por isso, durante esse período de tempo, temos tanto a fazer. que cada aspecto dessa obra é crucial. O apacentamento é crucial. A vida dos seus pais é crucial. Todas as famílias, elas precisam entender o que nós estamos fazendo. Os pais, eles podem cooperar. E podem laborar juntos. Então, nas nossas reuniões semanais, precisamos ter uma visão. Então, nas conferências, e na Escola da Verdade de Verão. Olha, se nós apenas tivermos conferências, nós aprendemos isso, Brother Ricky, e nós aprendemos isso muitos anos atrás, que você pode trazer os jovens facilmente. Podem ter boas experiências nas conferências. É como uma obra de reavivamento. Eles sobem ao ápice da montanha. E eles são inspirados. Mas o que vai levar a cabo, levá-los pelo longo caminho da sua vida, não são, não é a inspiração. Não é um reavivamento. Vai ser a sua constituição. Por isso, essa questão da Escola da Verdade de Verão é tão crucial. Podemos ficar excitados, animados. Quando vemos os jovens, quando eles sejam excitados, e eles se tornaram para o Senhor. Animados, encorajados, amando o Senhor. Mas até que a verdade entre neles, de maneira sólida, é muito difícil fazer uma obra eterna, duradoura, neles. Então, eu sinto que, nesta hora, estas 12 sessões, juntos, poderão nos dar uma impressão sólida de como precisamos ir para frente. Por isso, eu espero que essas 12 sessões que nós vamos ter aqui possam nos dar uma sólida impressão do que é a obra com eles. Para fazer uma sólida obra com eles para produzir a nova geração na América do Sul. Todos precisamos trabalhar debaixo da mesma visão. Todos estamos fazendo a mesma obra. Não é bom? Isso é maravilhoso, muito bom. Bom, nessa sinopse, nós chegamos à mensagem 2. O que eu quero fazer é ter um pouco de comunhão sobre algumas instruções sobre essa sessão. Você pode perguntar, Essa mensagem é sobre a direção presente da obra do Senhor. Desculpem. Nessa sessão, nós temos 4 pontos básicos. Cada um deles é muito crucial por ele mesmo. Mas eu espero que cada um desses pontos possa se tornar uma visão para cada um de nós. É verdade que cada um desses pontos seja uma nova descoberta na obra, no serviço que fazemos com os jovens. Cada um deles é muito fresco. Foi aproximadamente há três anos e meio atrás quando essas questões começaram a se abrir para nós. E nós começamos a colocar as peças juntas e elas foram se tornando tão claras como prosseguir. Como avançar por toda a terra. Nós percebemos que todos esses pontos eles não estão restritos a uma cultura ou um lugar. Não é alguma coisa só para Taiwan ou só para a América. Quando nós entrarmos nesses pontos vocês vão ver que são para todos os jovens em todos os lugares. E também você vai descobrir que esses quatro pontos na maioria dos lugares nós não havíamos praticado eles ainda. Nós os perdemos. Por isso que eles são tão frescos. Vamos entrar no nosso esboço e percorrê-lo. Vou tentar manter o nosso tempo e eu quero dar um tempo para vocês também compartilharem algo. Talvez vocês possam considerar depois de compartilhar se vocês querem compartilhar dessa mensagem ou da outra mensagem. Vamos ler juntos todos juntos o algarismo romano 1. Se gastarmos tempo para trabalhar com as crianças na igreja depois de seis anos elas se tornarão jovens crentes e novos membros da igreja. Então podemos semeá-los como sementes no ensino fundamental 2 para que outros estudantes do ensino fundamental 2 sejam salvos. Na vida da igreja por muitos anos nós servimos com as crianças mas nunca havíamos tido que os nossos jovens podem ser agressivos no evangelho. Nós olhamos para os nossos filhos e nós pensávamos eles não podem pregar o evangelho. Nós podemos ter pensado eles são muito jovens eles não conhecem as verdades são muito mundanos talvez amortecidos e nós pensávamos que os jovens não podiam pregar o evangelho. nós sempre pensávamos que para pregar o evangelho tem que ser maduro no Senhor tem que ter suficiente oração conhecimento da palavra de Deus e poder para ser eficiente no evangelho. Talvez eu esteja dizendo talvez eu tenha pensado assim nós não tínhamos esse pensamento quando os nossos adolescentes cresciam à nossa frente e isso era quase tudo o que nós fazíamos com eles. Mas alguns anos atrás nós descobrimos que na ministra o irmão Lee falou sobre isso de novo e de novo e de novo. nós descobrimos que o irmão Lee falou muito muitas e muitas vezes sobre esse ponto. E quando nossos filhos terminam quando eles terminam a reunião de crianças quando eles terminam essa sessão até os 12 anos nós precisamos semeá-los no ensino fundamental 2 como sementes do evangelho. eles vão como sementes do evangelho. Sabe o que é uma semente? A semente é um recipiente de vida. Essa é a primeira coisa sobre uma semente. A outra coisa é que as sementes elas podem ser espalhadas. O semeador ele joga elas ele espalha elas elas são espalhadas segundo o prazer do semeador. As sementes estão aqui na sua sacola e ele espalha algumas aqui algumas ali é isso que ele faz. E é isso que ele fez. Eles levam todos eles para diferentes escolas passaram por tantas diferentes situações na sua vizinhança na escola mesmo nas famílias eles são espalhados lá. A terceira coisa sobre uma semente é que as sementes se multiplicam. Uma semente ela cai no solo e cem frutos vêm dela. Sem outras sementes elas simplesmente se multiplicam. Elas não funcionam elas não trabalham não é o seu trabalho é a sua vida porque isso é o que elas são. O irmão Lee teve essa visão de todos os filhos dos santos depois que eles passam pelo serviço de crianças eles vão estar prontos para ser espalhados como sementes para todas as diferentes escolas. Nós nunca tínhamos pensado dessa forma. De outro lado nosso pensamento era proteger nossos filhos e preservá-los e guardar eles seguros. E aí acabamos fazendo o melhor para isolá-los e separá-los não me entenda mal nós queremos preservar nossos jovens e realmente nós queremos preservar nossos jovens nós não queremos ser tolos descuidados mas o pensamento do irmão Lee era que uma vez que eles saíram eles vão de uma maneira ofensiva para onde eles vão eles não estão mais defensivos eles são ofensivos você tem que preparar eles esse pensamento esse conceito é bastante diferente substancialmente diferente do que nós tínhamos vamos ler o que ele disse vou ler o ponto A vou ler para vocês após mais alguns poucos anos podemos semeá-los no ensino médio para que muitos estudantes de ensino médio sejam levados ao Senhor após se graduarem no ensino médio podemos semear esses formados nas universidades como sementes do Evangelho para que possamos conquistar muitas pessoas das universidades a cada período de seis anos de labor nos jovens milhares de jovens serão ganhos esses jovens serão educados não apenas no conhecimento mundano mas também no conhecimento celestial santos o que nós vimos é o primeiro ponto da presente direção da obra do Senhor com os jovens assim que eles são batizados temos que imediatamente após sua salvação ajudá-los a entrar na pregação do Evangelho sabe em um lugar num certo lugar ali é dito num lugar que eu estava lendo que a uma certa idade eles se tornam nossos irmãos e irmãs no Senhor então o irmão lhe disse então eles se tornam sementes do Evangelho então finalmente ele disse então eles se tornam a nossa ajuda interior sabe o que isso quer dizer? eles se tornam nossos cooperadores vocês tem os que estão no ensino médio de seis a treze anos aqui como escola média ensino médio que eles podem ser seu co-worker no Senhor eles podem ser seu co-worker por exemplo por exemplo Joseph é meu irmão ele é mais jovem do que eu talvez 40 anos mais jovem talvez mais quantos anos ele tem 22 quase 40 anos diferente ele pode ser meu co-worker pense ele vai ser meu cooperador mas pensa que o Joseph também pode ter um cooperador com 13 anos que tal isso? primeiro você tem ele como seu irmão no Senhor e depois ele se torna uma semente do Evangelho então o que ele vai fazer é trazer os seus amigos para mim então ele se torna o seu cooperador o seu ajudador e aí eu vejo o Joseph aqui meu jovem meu irmão mais novo ok como fazemos isso? vamos para o Romano nós dois devemos ajudar os novos crentes e jovens a entrar no Evangelho logo após sua salvação imediatamente após eles terem salvos temos que ajudá-los peça ao Senhor o Watchman Nee ele tem uma mensagem confessar com a boca o que ele nos diz se você é um cristão e você simplesmente foi salvo imediatamente após sua salvação você precisa confessar com a sua boca talvez nos primeiros dias talvez nos primeiros dias nas primeiras semanas você precisa confessar o Senhor você precisa confessar o Senhor para as outras pessoas isso não é pregar o Evangelho isso é simplesmente confessar para o Senhor eu fui batizado semana passada nós temos que dizer isso nós temos que dizer isso nós temos que proclamar nós temos que proclamar dizer para as pessoas liga para o seu avô fale eu fui batizado fala para o seu vizinho eu criei no Senhor eu sou pelo Senhor eles têm que dizer isso você tem que dizer isso Romanos 10 Romanos 10 Romanos 10 Romanos 10 você crê com o coração e você confessa com a boca e ai ele fala com a boca nós cremos para a justiça e com a boca confessamos para a salvação você pode ser regenerado pelo fato de crer no seu coração mas se você quer ser salvo você tem que confessar com a sua boca e você tem que fazer isso imediatamente o que o irmão Lee advertiu é se você não confessar talvez você possa ficar mudo por toda a sua vida toda a sua vida é como se você tem uma criancinha uma criancinha, ela começa com dois, três anos a falar mas suponha que ela tenha cinco ou até dez anos e ela não pode falar você acha que vai pensar assim ela precisa de mais crescimento em vida mais transformação e ela com dez anos não consegue falar provavelmente ela não vai falar de maneira nenhuma nem com cinquenta isso quer dizer que alguns de nós somos mudos porque nós não fomos ajudados nos primeiros anos da nossa vida cristã por isso ficamos mudos por toda a nossa vida cristã nós reconhecemos que mesmo na restauração do Senhor a lot of our second generation we didn't help them this way muitos da nossa segunda geração nós não os ajudamos dessa forma e eles cresceram secret Christians como cristãos secretos a closet Christian cristão enclausurado eles pretendem to be in the world when they're with their friends eles têm intenção de estar no mundo com seus amigos e ali nas reuniões são pelo Senhor mas são cristãos secretos o irmão Lee dizia que tem que pôr um um final na festa você precisa colocar uma placa aqui eu sou pelo Senhor e muitos santos têm muita dificuldade e muita tentação porque eles colocaram uma placa quando nós reconhecemos quando nós realmente aplicamos isso na obra, no serviço aos nossos jovens de agora pra frente nossos novos jovens sendo batizados nós temos que produzir um encargo pra eles que eles precisam pelo menos três pessoas você precisa dizer que você creu no Senhor vamos ler esses pontos ponto A assim que alguém crê no Senhor ele deve confessar o Senhor diante dos homens se ele não conseguir falar enquanto for jovem provavelmente não conseguirá falar quando crescer vamos ler o ponto B todos juntos se não confessamos com a boca se somos cristãos secretamente e experimentaremos muito mais dificuldades do que os que são cristãos abertamente nossa tentação será muitas vezes maior do que a tentação daqueles que confessam o Senhor abertamente finalmente o ponto C um problema sério para os que não confessam o Senhor diante dos homens é que certamente ofenderão sua consciência se fingirem e forem simpáticos com os opositores do Senhor santos esses dois algarismos romanos são realmente um só ponto e sobre o que eles falam é a nossa necessidade para ajudarmos os nossos jovens para estarem no Evangelho imediatamente após serem salvos há bem aqui doze anos do you know on a vine tree sabe em uma videira it's the new growth that produces the most fruit são os brotos novos que produzem mais frutos não são aqueles ramos mais velhos são os novos ramos que são os mais frutíferos do you know do you know do you know who is the most effective in the gospel do you know who is the most effective in the gospel sabe quais são os mais efetivos are the brand new believers são os novos cristãos in one place our brother spoke in one place our brother spoke em um lugar o nosso irmão falou he said you might think that you have to be mature in life to preach the gospel Você pode pensar que você tem que ser muito maduro em vida para pregar o Evangelho. Não, há muitas histórias. Você foi salvo de manhã e à noite você já está pregando o Evangelho. Como que isso funciona? Não tem crescimento em vida, não tem constituição na verdade, não tem maturidade, não tem profundidade. Você pensa que a eficácia da pregação do Evangelho está na maturidade. Lógico que há uma porção aí. Mas ele disse que o poder e o impacto está com os novos crentes. Mesmo em um certo lugar, o irmão Lee falava sobre isso. Ele falava de algumas irmãs cujos maridos eram incrédulos. E ela, ano após ano, tentava trazer o seu marido, fazê-lo um cristão, um crente. Aí ela pensou, se eu convidar o irmão Lee para a minha casa para jantar, o irmão Lee vai pregar o Evangelho para ele, com certeza ele vai ser salvo. E aí ela convidou o irmão Lee. E aí o irmão Lee estava lá. Ah, essa irmã que é que eu vou lá pegar o Evangelho para o marido dela. Tem anos que ele não crê. Ele falou, eu não gostei daquela tipo de situação. Sabe o que ele fez? Ele achou um novo crente e levou com ele. Ele levou um novinho com ele. Um novo crente. Sabe o que ele disse? Porque ele tinha o impacto do Evangelho. E esse impacto, ele não vem por muita oração. Ou conhecimento da verdade. Ou por algum poder. O impacto vem de ser um novo crente. Irmãos e irmãs, é por isso que nós precisamos mudar nosso pensamento, nosso conceito. Nós olhamos e pensamos, ah, eles não podem fazer. Não, a pergunta agora é para nós. Agora a pergunta agora é para nós. How do we do this? How do we work this out? Como que nós podemos fazer? How do we bring them into this? Como nós podemos trazer eles para dentro dessa verdade? That's point one. Esse é o ponto um. I'm not going to tell you how. We just have to do it. Eu não vou te dizer como, nós simplesmente temos que fazer. Maybe we fellowship some other time. Talvez possamos ter comunhão outra vez. Ok, the second point. Segundo ponto. Am I? I'm sorry. Oh, Lord. It's cold enough in here. Está muito frio aqui. Já está frio o suficiente. Ok. Vamos para o Alguém 3. Vamos para o Alguém 3. Agora vamos para o nosso segundo grande ponto. Vamos agora para o nosso segundo grande ponto. Now we see. We must all realize that we are in a situation that requires the Lord's humanity for His recovery. There must be a group of people to stand against the tide of this age. 3 diz. Devemos todos perceber que estamos numa situação que requer a humanidade do Senhor para a sua restauração. Deve haver um grupo de pessoas que se levante contra a corrente desta era. Bom, nós vimos que no preparo das nossas crianças era um tempo de preparar vasos. E um dos aspectos que nós trabalhamos com as crianças nesse tempo é de preparar um vaso adequado. Para que quando elas se tornarem crentes em Cristo, nossos reais, genuínos irmãos e irmãs, precisamos aprender como alimentá-los com a humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus, a real madeira de acássia, ela se torna um fator decisivo. Na última conferência do dia do memorial, os irmãos tocaram sobre as bordas de madeira de acássia no tabernáculo, cobertas de ouro. A arca da aliança, ela era feita de madeira de acássia, coberta dentro e por fora de ouro. E essa arca, ela era colocada dentro de um tabernáculo, que era composto de 48 tábuas, tábuas de madeira de acássia cobertas de ouro. Quando a Bíblia fala da arca, ela fala da arca de madeira de acássia. Ela não fala de uma arca de ouro, é uma arca de madeira de acássia. E quando ela fala das tábuas, das tábuas do tabernáculo, Ela fala que são tábuas levantadas, elas estão em pé. Ninguém faz tábuas, algum edifício, com as tábuas desse jeito, eles fazem elas nesse sentido. Mas Deus fez. Deus quer que aquelas tábuas estejam levantadas, em pé, erguidas. Santos, nessa hora, nós estamos na hora mais trevosa. Há um problema. Em toda a terra. A condição moral da terra. A condição moral da terra. As normas sociais hoje são terríveis. A nova geração mais jovem, ela está pra ser exposta. Resposta a uma maior, a uma situação mais maligna. Elas vão ter que enfrentar uma depravação trevosa. Nas escolas, nas universidades. Não há moralidade mais. É maligno. Vivemos em uma situação, uma geração pervertida. Todo mundo está se tornando como Sodoma. Isso é realmente os dias de Noé. E agora temos que criar nossas crianças nesse ambiente. Alguns sobreviverão? Alguns sobreviverão? Será que alguns deles vão passar por isso tudo? Numa atmosfera tão poluída, nós percebemos que precisamos alimentá-los com a humanidade de Jesus para que eles possam permanecer erguidos em tal situação trevosa. Era trevosa. Eles têm que permanecer. Nós não podemos simplesmente ocultá-los. Não, eles vão estar no meio de tudo isso. Em Filipenses 2, versículo 15, Ali diz, para que eles sejam santos, inculpáveis e irrepreensíveis filhos de Deus. No meio de uma geração pervertida e corrompida. Entre os quais resplandecereis como luzes no mundo. E dentre os quais. No meio dessa pervertida e corrompida geração. Você vê, seja na Europa ou na América. Na América do Norte ou aqui na América do Sul. Ou no Oriente Médio. Todo mundo tem se tornado como Sodoma. Não apenas eles precisam se tornar sementes do Evangelho. Eles precisam também ter uma humanidade a mais elevada. Eles precisam ter o mais elevado e adequado testemunho. Para que eles possam ser o sal da terra. Você sabe que o sal, ele torna mais lenta a corrupção, a degeneração. Na terra hoje, todos os cristãos, eles perderam o sabor. Não há sabor. Não tem um sabor salgado. De outra sorte, Com o sal, a corrupção, ela vai ser desacelerada. Mas os cristãos, estão hoje inúteis. Não são bons para o monturo. Não são bons para o monturo. Não é bom para isso, não é bom para aquilo. Não é bom para isso, não é bom para aquilo. Apenas para lançar fora. Mas os filhos, as crianças na vida da igreja, Elas precisam crescer salgadas. Muito salgadas. Elas precisam ser a luz do mundo. Nessa noite escura, Elas precisam resplandecer. Elas precisam se posicionar como luz. O Senhor mesmo falou que a sua luz brilhe diante dos homens. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Olhe para esses pontos aqui. No ponto A, estamos exatamente no mesmo tipo de situação hoje, como na igreja primitiva. Naquele tempo, a igreja estava degradada e a sociedade estava arruinada. É claro que ocorre o mesmo hoje. Olhe para a expressão no próximo ponto, ponto B. A cura necessária para esta era, o remédio apropriado para esta geração, é a humanidade que vem do homem Jesus. A humanidade adequada é o único poder curador para a geração de hoje. Olhe para isso. A cura necessária, o remédio apropriado, o único poder curador, é a humanidade de Jesus. Sendo forjado nos santos. Especialmente, vamos continuar lendo. O Senhor usará a igreja como um remédio para a geração corrupta e perversa de hoje. O remédio para a tal geração é uma igreja com a humanidade adequada. Vamos ler juntos o ponto 2. Se os jovens na igreja tomarem a humanidade de Jesus, eles se tornarão o remédio adequado para esta geração. Santos, eles vão se tornar o remédio. Você não acha que isso é impressionante? O remédio é a medicação. É a dose curadora. Talvez nós possamos pensar, ah, precisamos do poder, do batismo no Espírito Santo. Precisamos de um grande reavivamento, orar rápido por um grande reavivamento. Ele disse, não, 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 nós não precisamos de um poder, não precisamos de um poder, não precisamos de um poder, não precisamos de um poder das alturas. A resposta espiritual não é essa. Precisamos da humanidade de Jesus. Santos, precisamos levantar essa próxima geração, desde o nascimento, preparadas como vasos, durante os seus anos de ensino médio, e depois que eles creem e são batizados, alimente-os com a humanidade de Jesus. Olha, eu posso dar testemunho, sabe? Em 1971, logo após eu ter vindo para a restauração, o irmão Lee deu uma série de mensagens sobre o tema geral, Cristo como a realidade. Ele estava falando sobre desfrutar Cristo como a realidade de todas as ofertas. Mas quando ele chegou na oferta de manjares, a fuma feira, a fina flor de farinha mesclada com azeite, ele começou a falar sobre a humanidade de Jesus. Naquela época, em 1971, muitos dos hippies da época estavam vindo para a vida da igreja. Eles tinham uma história passada de alcoolismo, de drogas, de imoralidade. E cabelos longos. E o irmão Lee estava preocupado que eles fossem salvos. Que eles pudessem se tornar espirituais. Mas não havia vaso. Não havia humanidade. O recipiente estava danificado. Tudo vazava por eles. Mas ele estava com o encargo de alimentar a igreja com a humanidade de Jesus. Irmãos e irmãs, nós somos a mesma. Nós temos que ajudar a nossa nova geração para ver, para desfrutar, alimentar-se sobre essa humanidade. Deixa eu te dar um exemplo. Quando o Senhor Jesus estava caminhando pela terra, as pessoas queriam tocar suas vestes. Uma mulher, ela tinha um fluxo de sangue por 12 anos. Ela veio por trás do Senhor Jesus para tocar as franjas das suas vestes. E assim que ela tocou as suas vestes, ela foi curada. Naqueles dias, um jovem, ele usava umas cordas filatérias azuis na sua veste. Isso era parte da sua vestimenta. E a nossa veste, a nossa veste, ela se refere muito à nossa conduta. e a cordinha azul ela indicava um reger celestial. Isso significava que a sua conduta, a sua veste, estava sob um reger celestial dos céus. É aquilo, Santo, que ela tocou. ela tocava um ser humano sob o reger dos céus. Quando ela tocou aquilo, aquela parte da veste, ela foi curada. irmãos e irmãs, imaginem nossos jovens andando ali no ensino médio, no segundo grau, na sua escola, envolvidos, né, em volta de tantas pessoas mortas, indo para a morte. E elas estão ali erguidas sob um reger celestial. Talvez essas pessoas à sua volta possam não tocar o seu espírito, mas vão tocar no viver delas. Isso vai curá-las. Vocês entendem isso? Essa questão é bastante importante. Tocar o viver dessa geração nova. Ninguém mais hoje vê uma humanidade adequada, apropriada. Todo mundo menta, engana, todos roubam, todos são imorais, mas talvez, talvez os nossos jovens nas igrejas, eles não mentem, eles não enganam, eles não desrespeitam seus pais, eles honram os seus pais. Tudo isso é a sua humanidade, não é espiritual. Eles não são imorais, eles são adequados. Seus professores vão saber de onde eles vêm. Vão querer saber. Eles não veem esse tipo de humanidade em nenhum outro lugar. irmãos e irmãs, todos esses pontos precisam de muita oração. Mas temos que prosseguir. Vamos para o terceiro grande ponto. Algarismo Romano 4. Devemos nos esforçar para introduzir os jovens na prática da vida da igreja por meio das casas. Ponto A, precisamos estar numa igreja local definida, que podemos dizer que é nossa igreja local. Os que não estão na vida da igreja são órfãos, sem uma casa. No dia em que viemos para a vida da igreja, vimos que viemos para a casa. Irmãos e irmãs, irmãos e irmãs, um dos grandes pontos que apenas nos últimos poucos anos nós percebemos é que, pelo menos em nosso lugar, nosso trabalho com as jovens não trouxeram tanto em vida da igreja. É que muito da nossa obra, pelo menos no meu lugar, muito da obra que fizemos com os nossos jovens, não os trouxe para dentro da vida da igreja. Nós percebemos que a obra nas universidades estava trabalhando muito difícil para trazer os alunos para as reuniões para as reuniões das casas. Nós vemos que muito do que é feito ali nas universidades é para trazer eles para dentro das casas. Os tempo integral nas universidades serviam lá. Assim que eles têm um amigo do evangelho que eles levam ele para as casas dos santos. Para dentro de uma reunião pequena de casa. Meanwhile, dentro desse tempo, dentro de um certo tempo, our own teenagers, nossos próprios, ao mesmo tempo, os nossos próprios adolescentes, os nossos junior hires and our high schoolers, os nossos adolescentes, os nossos jovens, nós não fazemos isso. Nós vamos esperar até eles entrarem na universidade. Mas até então, muitos deles já se perderam. A forma que nós operamos, laboramos, na verdade, o nosso conceito era que a obra com os jovens eram as reuniões para os jovens. Você começa uma obra com os jovens por começar uma reunião de jovens. Não, na verdade, nós temos que ter reuniões de jovens. Nós não temos que desistir das reuniões de jovens. Mas nós percebemos que a reunião de jovens não é a vida da igreja. E aí nós reconhecemos que precisamos trazer eles de novo, logo depois que eles são batizados. Eles precisam da vida da igreja. Eles precisam da própria vida da igreja deles. Eles precisam estar nas reuniões de casa. Nos pequenos grupos. Às vezes com seus pais. Talvez em um outro grupo diferente. Aqueles que servem com os jovens também precisam da vida da igreja. Às vezes aqueles que servem com os jovens eles se tornam burned out. Ficam exaustos. E aí porque eles estão ali sempre com os jovens, com os adolescentes. Eles também precisam estar na vida da igreja. Eles precisam estar com os outros santos. E hoje nós temos começado a entremesclar os nossos adolescentes o máximo com outras igrejas. O máximo que podemos. eu não estou muito familiarizado com a situação das igrejas aqui na América do Sul. mas eu espero que haja muitas reuniões de casas. Muitas reuniões nas casas. E eu espero que os nossos jovens e adolescentes estejam nessas reuniões. Ali tem que haver santos de todas as idades, diferentes idades. muitas vezes a forma que nós trabalhamos nós colocamos os jovens sempre colocamos eles lá em reuniões de jovens no lado e ninguém os viu. Muitas vezes nós trabalhamos e servimos os nossos jovens colocando eles num lugar ali. A reunião de jovens, a reunião à parte e muitos nem os veem. E aí louvado seja o Senhor. O irmão Hugo vai estar lá e vai estar com eles. Obrigado você está cuidando dos jovens ali. Vai lá, vai lá. Cuida, eles precisam de você lá. Porque os irmãos e as irmãs estão com medo. O que vão fazer com os jovens lá? Quando nós começamos a encorajar os nossos jovens e os adolescentes a ir para as reuniões de casa e aí os irmãos e as irmãs vão dizer não, não, não. Não tem uma reunião de jovens para ir para? Aí os irmãos falam não, não, não. Uai, eles não têm as reuniões de jovens para eles? Vai para a reunião de jovens. Não, não, não. Eles precisam ir para a sua reunião. Eles precisam ir para a sua reunião. Aí eles me ligavam. Irmão Tom, eu tenho uns adolescentes vindo para a minha reunião de casa. Você podia mandar um que serve com eles? Hugo, vai lá, vai lá. Não, não, não. Eu disse, não. Não servem. Aí eu falava, não, não tem nenhum que serve com eles. Você vai servir com eles. Servir eles. Hoje. Na última sessão, o irmão Ricky compartilhou que um dos pontos, ponto número um é o apacentar. Você concorda? Você diz amém? Amém. Ok, nós temos mais ou menos cem jovens, adolescentes e jovens. Ok. Eu não sei os nomes. Antonio. Antonio. How many teenagers could you shepherd? You have a job? You work full time? Quantos adolescentes você pode apacentar? Você tem um emprego? Você tem um emprego? Você tem uma esposa? Você tem filhos? Ok. Bom. Ele tem uma esposa? Você tem filhos e ele trabalha. How many could you shepherd with understanding you have all of this? Quantos você pode apacentar com o entendimento que você tem tudo isso também? Maybe Superman could do two. Talvez um super-homem possa fazer dois. Talvez um super-homem faça três. Apacente três. Antonio, talvez dois. Ok? Ok? Talvez um. Talvez um. Então, quantos Antônios nós precisamos na minha localidade? Nós precisamos de cinquenta ou de cem Antônios. Não há nenhuma igreja local em todo o planeta que me desse cem Antônios. Cem servidores. Sabe por quê? Os que servem não podem fazer. Eles fazem um pouco só. Então, você precisa de ter que ter grau. tempo integral. Ah, o Joseph vai ser meu tempo integral. Talvez ele possa cuidar, apacentar de si. Talvez dez. Aí eu preciso de dez desses. Você entende? O apacentamento precisa ser feito por toda a igreja. Não é só alguns que servem com os jovens. É toda a igreja. eles precisam de uma vida da igreja. Eles precisam entrar nas suas casas e nos seus grupos. Um ou dois em todos os grupos. Ah, está certo. Vamos ler esses pontos para a gente ver mais. OK. Oh, you know, this point A, I read it already, it says we need a definite local church. Aqui no ponto A, nós já lemos, aqui diz que nós estamos de uma igreja local definida. The young people, os jovens, need a definite local church that they could say is my church. Precisam ter, estar inseridos numa igreja local que eles possam dizer é a minha igreja. É a minha igreja local. A minha igreja local é a igreja em Irvine. É a minha casa. E os jovens precisam disso também. Se você não tem uma igreja, você é um órfão. Você está peregrinando, você não tem casa, não tem um lar. A reunião de jovens não é a igreja. Eles precisam da igreja. Eles precisam da igreja. da igreja. Eles precisam de casas. Precisam de papais e mamães. Eles precisam de irmãos e irmãs. Eles precisam de mais novos vindo atrás deles. Eles precisam ver os jovens, os universitários que estão um pouco à frente deles. Eles precisam de vovôs e vovós. Reuniões de casa, tudo pode estar lá. B. Ponto B. Ponto B. De acordo com a situação de hoje, vocês não devem considerar que para restaurar alguém, vocês precisam levar aquela pessoa a grandes reuniões para ter sucesso. contanto que ela vá às reuniões de casa toda semana, isso será muito bom. B. Ponto B. As grandes reuniões não podem guardá-las, mas as reuniões de casa em casa levam as pessoas ao fundamento da igreja. uma vez que uma pessoa se une às reuniões de casa, ela está segura. Isto é o reino de Deus. Olha para essa palavra, ela está segura. Nós todos temos um encargo de trazer nossos jovens seguros. Mas também ficamos tristes porque não sabemos como segurá-los, como retê-los. Talvez, enquanto eles estão nessa fase da obra de crianças, nós possamos guardá-los seguros. E talvez, após 12 anos, possamos guardá-los até um pouco mais adiante. Mas, finalmente, nós não vamos poder guardá-los mais. Isto aqui nos diz a forma de guardá-los é pelas casas. Vamos ler juntos o ponto 2. Introduzir os jovens é fácil, mas mantê-los não é fácil. Comece por mantê-los nos seus anos de ensino fundamental. Então, você terá de mantê-los pelos anos de ensino médio. Finalmente, labore para mantê-los durante a faculdade. Após isso, eles estarão salvos e seguros. E, finalmente, ponto C, na verdade, a vida da igreja é levada a cabo praticamente nas reuniões de grupo. A coisa mais importante hoje é ter nossa própria reunião de grupo, que pode ser considerada como nossa própria assembleia. Você vê isso? Nosso próprio reunião de grupo, nossa própria assembleia. Nossa própria reunião de grupo, nossa própria assembleia. nós temos que ser capazes de perguntar todos os nossos jovens, qual que é a reunião de casa que você vai? Você está numa reunião de casa? Sim, sim. Qual grupo você está? Essa é a minha assembleia. Esse é o meu grupo. vamos agora para o último ponto. E vamos terminar em alguns minutos. Esse último ponto é um ponto grande. Bom, antes de eu ler esse ponto, deixa eu te dar três coisas. Nós estamos trazendo os nossos jovens para o Evangelho. Nós estamos trazendo os nossos jovens para um tipo de viver. Vivendo sob o reger celestial. E nós também estamos trazendo eles para a vida da igreja, para as casas. E agora o quarto ponto. Nós vamos trazer os nossos jovens para funcionar, para que eles funcionem. Esse ponto é bastante fresco. Nós devemos aprender a servir e como servir com outros. E nós devemos lembrar não de reemplazar os santos, mas de trazer eles ao serviço com nós. Nossa presente, o ponto 5, o Algarismo Romano 5. Nossa presente necessidade é mudar nosso conceito e sistema. Devemos aprender a servir e como servir com outros. E devemos nos lembrar de não substituir os santos, mas levá-los a servir conosco. irmãos e irmãs, nós percebemos que, novamente, o conceito natural é que você tem que esperar até que eles são mais velhos. Você espera até que eles são muito velhos e talvez eles passam o treinamento full-time e então eles se tornem tão usados. Irmãos, temos que perceber que nosso conceito novamente precisa ser mudado. Porque nós podemos ainda pensar que eles precisam ser crescidos, maduros, passar pelo treinamento de tempo integral para tudo isso. E então eles podem se tornar úteis. Nós percebemos que, novamente, depois de ser batizados, no início mesmo da sua vida cristã, precisamos trazê-los também para o serviço, para que eles funcionem. Traga-os para servir conosco, com vocês. Às vezes, quando eu estou na conferência e eu chego nesse ponto, e às vezes eu vejo alguns irmãos lá atrás e aí aquele que está lá mexendo com a câmera e aquele que está lá em cima que está na tradução com os microfones, aquele irmão lá atrás com a câmera, ele podia ter três adolescentes cuidando de três. Ele pode estar treinando três lá na câmera como servir lá. E aquele que fica cuidando dos microfones, ele pode ter alguns rapazes ali para trazer para servir com eles. traga alguns para servir com você. E aqueles irmãos que colocaram, arrumaram as cadeiras hoje, são todos tempo integral. Mas essas coisas, nós podemos trazer as crianças mais jovens conosco. Aí você fala para eles, eu tenho que fazer uma coisa, um grande, um grande serviço. Você pode me ajudar? arrumar duzentas cadeiras. Você pode me ajudar? E traz eles com você. E aí todos precisamos de eles. Mas antes que a gente vai arrumar as cadeiras, vamos orar. Vamos orar para todos os irmãos e irmãs que vão sentar nessas cadeiras. Então vamos orar. E aí eu oro e depois você ora e você ora. Ó Senhor. Eu era um jovem assim, em um adolescente. Lá em Eldon Hall, em Los Angeles. E aí ele disse, você tem que ir 30 minutos mais cedo porque temos que orar. Temos que orar por cada uma das pessoas que vai sentar nessas cadeiras. E olha, sabe de uma coisa? Eu também servi nos cassetes. They say, Nas gravações. E eles falavam para mim, vem. Tão sério. Quando o irmão não lia a palavra. Você tem que gravar cada palavra. E naquela época nós tínhamos um grande gravador com aquelas fitas, né? E aí você tinha que apertar ao mesmo tempo o play e o record que é de gravar. Se você apertar só o botãozinho do play, mas não apertasse o record, aí não gravava. Record, then play. Tinha que ser record e depois o play. Porque às vezes o irmão Lee tinha falado e aí quando chegava na fita estava em branco. Não tinha gravado nada. Oh, Lord Jesus. Temos que orar. Senhor Jesus, Senhor Jesus. E aí volta a oração. E aí a mensagem estava lá acontecendo. E aí o gravador lá, a fita ficando pequena, menor e menor e o Senhor Jesus. O que vai acontecer? Ele ainda está falando e o tape a fita já acabou. Tem que trocar aqui agora. Record, play. Play, record, play aqui. É assim que nós aprendemos. Então vamos trazer os nossos jovens para servir conosco. Mas às vezes você pode pensar, eles são muito pequenos. Não, temos que trazê-los para funcionar agora. Desde o começo. desde o início da sua vida cristã. Eles ficam animados. Eles querem fazer alguma coisa para o Senhor. Eles querem ser úteis. Nossa obra não pode parar eles. Hein? Ponto A. Em addition to enjoying the Lord, a Christian should serve and work in order to be healthy, a person must eat, rest, work and be sufficiently active. Ponto A. Além de desfrutar o Senhor, um cristão deve servir e trabalhar. Para ser saudável, uma pessoa deve comer, descansar, trabalhar e ser suficientemente ativa. Sabe, ele disse isso. Ele disse, se tudo que você puder fazer, você simplesmente vem para as reuniões e ouvir mensagens, você não vai despertar nenhum interesse. Eles vão ficar achar chatos. Você precisa capturar o interesse. Além de desfrutar o Senhor. Então, nós queremos eles de desfrutar. Oh, você tem que desfrutar o Senhor, desfrutar o Senhor. Você tem que desfrutar o Senhor. Então, você tem que trabalhar também. Servir. Funcionar. Vamos funcionar. Vamos lá na cozinha. precisamos estar suficientemente ativos. Nós devemos dar atenção a um ponto fundamental no trabalho de jovens, que é que nós devemos lhes trabalhar com nós. Ponto B, devemos dar atenção a um ponto fundamental na obra com os jovens, que é levá-los a trabalhar conosco. Olha essa palavra com. Todo ponto ele fala conosco. Aqui, traga eles a funcionar conosco. Então, com respeito a essa questão do Evangelho, em toda escola, devemos produzir jovens que são muito desfrutados e apenas assistimos e os suprimentos de uma distância. E então, no ponto C, com respeito ao Evangelho, em toda escola, devemos produzir santos jovens que tenham muito encargo e nós apenas lhes damos assistência e suprimento à distância. Você sabe, nosso primeiro ponto foi sobre as sementes do Evangelho. agora chegamos a esse ponto. Produza-os. Como fazer? Primeiro, precisamos contatá-los pessoalmente, individualmente. E precisamos trabalhar, elaborar neles. Leva eles para um café até que eles amem o Senhor. e então eles são revivados e então eles se tornam desejosos para pregar o Evangelho. Agora, isso pode demorar alguns meses e então finalmente você faz com que eles se tornem muito cheios de encargo pela sua própria escola. e aí você prega o Evangelho por meio deles. Você pode falar sobre pregar o Evangelho nas escolas sem nunca ter colocado seus pés na escola por meio deles. Você nunca pode ter ido daquela escola mas você prega o Evangelho naquela escola por meio daqueles jovens daqueles adolescentes. É assim que eles se tornam nossos cooperadores. Ok, vamos ler o ponto D todos juntos. Cooperadores interiores, cooperadores na escola. Vamos ler o ponto D juntos. e na igreja não somos medidos pela nossa capacidade ou incapacidade. Somos medidos por quantas pessoas úteis podemos produzir. O padrão do sucesso não depende de nossa habilidade de fazer algo. O padrão do sucesso é determinado por quantas pessoas úteis nós podemos produzir. santos essa é a presente direção para a obra do Senhor com os jovens para trazê-los para dentro do Evangelho para um viver para dentro da vida da igreja e para funcionarem. Eu vou parar aqui e vamos ter um tempo para vocês compartilharem. Vocês vêm aqui para os microfones aqui à frente. Que tal orarmos com o nosso vizinho por um minuto apenas. Então, vamos ter algum compartilhável. aqui. O que é o que é vizinho? Amém.